DJ Rubi tá hoje, DJ Rubi tá aí Essa eu peço a paz menina e vai tocar toda sua biela Patricinha vem pro baile aqui na grande se revela E tacar dose de whisky quando eu for vai sentar ela Vamo pê ver essa conversa, já gabo cê tá na peça Vamo pê ver essa conversa, já gabo cê tá na peça E aqui é gestão inteligente, tu vai sentar por gerente Hoje os menor tão forte com ouro até nos bet Com a glock na cinta e a garrafa transparente Se tu não sabe ainda, nó te ensina o macete Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Vai sentar por vapor, com campanha e por gerente Senhor vem pro baile aqui na grande e te revelo Taca dose de uísque, coisa eu vou acertar ela Vamo bebe essa conversa, joga você tá na peça Vamo bebe essa conversa, joga você tá na peça Quer que é gesta inteligente, tu vai sentar pro gerente Hoje os menor tão forte com ouro até nos dente Com argola aqui na cinta e a garrafa transparente Se tu não sabe ainda, nó te ensina a arrumar se te vai sentar Por campanha e pro gerente vai sentar Por campanha e pro gerente, o CF já deu o papo Ninguém soube a favela, de verdade por vapor 100% nas diêlo, vai sentar Por campanha e pro gerente vai sentar Por campanha e pro gerente vai sentar Por campanha e pro gerente vai sentar Todos modinhas Música 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 Música